Salve, salve galera, tudo certo? Isso aí. Estou aqui no Bras Madeira, na rua João XXIII, esquina com Santo Inácio. No Bras Madeira, alguns vizinhos entraram em contato com o nosso gabinete, já com uma situação bastante grave, de cinco pessoas aqui que moram aqui perto, já com a dengue. Nós vemos que os números são alarmantes. Nós vemos agora a expectativa em meio de pacientes com coronavírus, mas olha só, e o Paraná tem outro desafio sanitário, que é coibir o crescimento demais da dengue. E nós vemos aqui, nós estamos com um espaço onde está abandonado, tinha aqui um espaço que funcionava aqui para materiais escláveicos, e na verdade os vizinhos nos alertaram, numa situação bastante complicada, de vários listos que estão jogados nesse espaço. Com isso é cúmulo de água e é automaticamente de dengue. Então veja bem, pelo que nós vimos aqui dos vizinhos, eles estão cuidando dos seus lotes, cuidando do seu quintal. Infelizmente, com esse espaço abandonado, está realmente transformando em doenças. Nós sabemos que o desafio do coronavírus é bastante grande, todo mundo alerta, no mundo inteiro, mas a preocupação da dengue é alarmante também. A gente vê que o estado do Paraná já notificou aqui, a Secretaria de Saúde do estado, informa que já foram confirmados 52.652 casos, com cerca de 30% dos municípios em estados de epidemia. Olha o perigo, olha a preocupação enorme. Então nós estamos vindo aqui também para poder alertar aqui o executivo, as secretarias, o pessoal da vigilância sanitária, para que olhem com carinho esse espaço. Então nós vemos que é preocupante. Pegou fogo, nós entendemos, não sei de quem agora literalmente se deve essa preocupação, mas é de todos, na verdade do município de Cascavel, ou os donos desse barracão, que tem que ter uma alerta grande. Nós estamos passando números aqui bastante importantes. Olha aí, a Secretaria de Saúde também de Cascavel divulgou na tarde dessa segunda-feira os números alarmantes de dengue em Cascavel. Olha só, o município está com 776 casos confirmados da doença e aguarda o resultado de exames de mais de 1.428 pessoas. Isso também, literalmente, mais do que nunca, é uma preocupação enorme. Veja bem, são números e dados que vieram pela própria Secretaria de Saúde de Cascavel e também do estado. Cada um tem que preservar e cuidar do seu quintal, zelar, água parada, os copinhos, vasos e tudo mais. É uma preocupação de todo mundo. É uma situação que nós temos que cuidar com o coronavírus, que está aí, um alerta enorme, eventos que já foram já prorrogados devido a toda essa epidemia, toda essa preocupação a nível de mundo, né, Cascavel não será diferente, mas temos o alerta, mas temos que prevenir. E a dengue é um número muito mais alarmante, que nós tomamos conta também. Então, na verdade, nós temos que cuidar do nosso quintal, preservar a saúde nossa, dos nossos filhos, dos nossos vizinhos. É um bem comum. Saúde pública é muito preocupante. E lembrando que a dengue mata, não é só o coronavírus, não. Mas esse alerta especial que nós estamos fazendo é que as demandas aqui do Bras Madeira, também como em qualquer bairro, chegam. E chegou no nosso gabinete e nós estamos alertando aqui, então, os gestores, né, as autoridades. Nós, como vereadores, somos o quê? Fiscalizadores. A nossa competência é vir mostrar, há uma preocupação grande. Então, esse alerta se deve nesse espaço. Vimos que a comunidade aqui nesse bairro está cuidando da sua casa e do seu quintal. Mas, com esse problema enorme aqui de lixo, que dá para ver, não vamos entrar e mostrar, porque com certeza deve ter muito lixo. Eu já mostrei, já passei, dei uma olhadinha. Então, é preocupante. Então, Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, qualquer órgão fiscalizador do município, dê uma olhadinha nesse espaço aqui. É preocupante. Qualquer órgão público, nós temos que cuidar e zelar. Então, meus amigos, a dengue mata, o coronavírus mata, mas o nosso trabalho é fiscalizar e zelar pela ordem pública, né? E é o trabalho de vocês na sua casa também. Então, cuidem. Cuidem da sua casa, falem, conversem com seus vizinhos, como está o seu quintal, como está o espaço. Está sendo cuidado, está sendo preservado? Nós temos que ter esse cuidado. Não é só passar o gel, não é só cuidar em falar, em estar com espaços aí de acúmulo de pessoas em eventos. Mas a dengue é uma preocupação também de todos. E vermos os relatos, são alarmantes. Alarmantes. E olha o calor que está fazendo. Então, preocupação geral da cidade de Cascavel com a dengue também. Não adianta só falar em coronavírus, não. Vamos cuidar da dengue porque mata. Então, façamos nossa parte. E agora também as autoridades aí no município de Cascavel que façam a sua parte. Esse espaço está interditado. Mas está interditado. Tem que fechar inteiro. Grama alta e tudo mais tem que ser cortado, né? Então, tem que ser limpo esse espaço de quem for realmente a competência que o faça o quanto antes. É isso aí.